Doutor Reginaldo Caetano, em relação a troca de tiros que aconteceu na rua Dourado, Jardim Itamaraty, onde o Fernando Oliveira do Souza, 25 anos, acabou morrendo. Com ele foi encontrado um revólver calibre .38 com 5 munições defragradas. E João Otávio Gomes da Silva, 20 anos, ele também levou dois tiros. O que a polícia já apurou a esse respeito? Pois é. Nesse caso aí, a vítima que faleceu, vítima desse disparo, na outra semana, por questões passionais, ele atirou na casa da família do autor. Nessa semana, o pai do autor foi tirar satisfações com a vítima, que já estava armada, e o filho dele, que é o João Otávio, também estava armado. E aí, durante a briga que se instalou, eles acabaram trocando tiros e o Fernando veio a óbito. Nenhum dos dois tinha passagens pela polícia? Nenhum dos dois tinha passagens pela polícia. É a típica situação que a gente lamenta, em que as pessoas, diante de um conflito passional, simplesmente se armaram e não buscaram a ajuda do Estado. A polícia está aí para atender, para dirimir esses pequenos conflitos. No entanto, é uma cultura equivocada e repulsiva. Eles acabaram se armando e resolvendo no tiro isso daí. Agora, doutor, como é que fica a situação aí do João Otávio? Ele continua internado? Ele continua internado, está no setor de terapia intensiva, mas ele foi autuado em flagrante e está sob escolta policial. Assim que receber a alta, vem para a DP? Já está preso e assim que receber a alta, vai para a carceragem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL